Uma outra alternativa é a alternativa das Forças Armadas. Essa semana que a gente já falou várias vezes. Toda vez que eu falo disso aqui, eu sinto alguém falando, ah, esse cara aí, louco, falando na intervenção das Forças Armadas. Aí apareceu o Jungmann e falou, as Forças Armadas podem intervir. Quer dizer, já não é fofoca, é declaração do ministro. Da defesa. O que significa isso? É um aviso, principalmente para o Temer. Não aprofundem a crise, porque a gente pode intervir. Não saiam à rua para derrubar o Temer, porque a gente pode intervir. É uma coisa assim, cada um no seu lugar, calma. Não vamos levar o negócio muito longe, porque nós podemos intervir. Mas a gente vê, o que a gente vê, e esse é o mais importante, é que desde o começo da crise, a presença das Forças Armadas explicitamente vem crescendo. É isso que a gente vê. Isso é o dado importante, o objetivo. Num primeiro momento, uns sábios falaram o seguinte, não vai ter golpe porque as Forças Armadas não apoiam o golpe. Aí a gente falou, não, primeiro que as Forças Armadas apoiam o golpe. E não tem golpe sem Forças Armadas também. Aí as Forças Armadas falaram, na época do impeachment falaram que se o MST saísse à rua, eles iam em cima do MST e coisa e tal. E a presença das Forças Armadas no cenário político está aumentando. É um processo clássico, num certo sentido. Vai gradualmente evoluindo no sentido de que as Forças Armadas se coloquem como árbitro da situação. Se isso acontecer, você pode ou não ter um governo militar, pode ou não ter uma ditadura. Mas você vai ter um governo que vai estar na mão dos militares. Porque, em última instância, são os militares que decidem se fica, se não fica, se pode, se não pode, se dá, se não dá, etc. E se a crise não se resolve, do ponto de vista da burguesia, em última instância, as Forças Armadas são a garantia de que as peças vão ser colocadas no lugar correto. Quer dizer, a ameaça de um golpe e de uma ditadura militar, ela está presente na situação. Não é que vai acontecer amanhã, mas ela está presente, ela é uma alternativa, ela é considerada, por isso que as Forças Armadas dão essas declarações. A última declaração é bem explícita. As Forças Armadas podem intervir. Você vê que, inclusive, não foi acompanhado do tradicional, dentro da Constituição e a pedido dos poderes e tal. Simplesmente declararam que podem intervir. É uma declaração breve, até parece um pouco enigmática, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Devagar com o andor que o santo é de barro. Se quebrar, as Forças Armadas poderão intervir. Quer dizer, essa é uma outra alternativa. E é uma alternativa importantíssima, porque as Forças Armadas, elas são o pilar fundamental da estabilidade do Estado capitalista em países como o Brasil. Em todos os países, em última instância, mas no Brasil, na Argentina, países atrasados, etc. e tal, elas têm um papel bem superior do que o normal, só porque o regime é, pela sua própria natureza, instável.